Ô meu povo, muito boa noite! Hoje nós vamos dar algumas dicas de como encher o seu estabelecimento, como lotar a sua loja e gerar muitos negócios. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, aperta o botão, se inscrever, aperta o sino que está aí embaixo e nos siga no Instagram, tá bom? Gente, preço. Pega um produto seu da sua loja, talvez o seu carro-chefe, e reduza o preço. Faça uma promoção em cima dele. Eu sei que esse produto tem custo, eu sei que esse produto, ele precisa ter o seu valor, mas faça desse produto uma isca para que os seus clientes vão e comprem e procurem você por esse produto. Na busca desse produto, é lógico que eles vão buscar outros produtos que não estão na promoção e isso supra o preço que está baixo. Network. As vezes você vende lá no Amazonas, vende lá no Japão, paga frete, tem custo alto, e não está vendendo para alguém, você não está vendendo para a tua sogra. E talvez essa sogra mora com você. Você precisa atingir o seu pequeno network, que é a sua família. Primeira coisa, é a sua família. Você precisa, eles precisam conhecer o seu produto, eles precisam comprar de você. Se você hoje vende, se você tem uma sorveteria, eles têm que comprar de você. Eles precisam fazer a sua propaganda. E depois da sua família, tem os seus amigos, que também podem te ajudar. Busca ajuda com essa galera. Pede ajuda para que essa galera te ajude a divulgar o teu produto. E quando eles pensarem em sorvete, eles têm que pensar em você. Então, fixa o seu negócio neles. Porque esse pequeno network pode ajudar a lotar a tua loja. Uma dica? Pega o teu celular aí agora, vai passando os dedos aí, você vai ver muita gente que você ainda não ofereceu, muita gente ainda que não conhece o seu produto. Atendimento. Atendimento é a chave do teu negócio. Reúna a tua equipe. Busque ideias novas e diferentes do mercado para que vocês possam atender diferente. Para que vocês possam dar um atendimento diferenciado. Talvez um lanche, talvez um café da manhã, talvez uma bolachinha, talvez uma bala. Oferecer uma bala. Às vezes um atendente que fica lá na porta para receber o pessoal. Inúmeras ideias. Mas busque ideias para que vocês possam atender bem. Faça barulho. Uma vez por semana. O ideal seria uma vez por dia, mas uma vez por semana. Faça barulho. Visite os clientes mais importantes. Faça café da manhã nesses clientes. Se a sua cidade tiver esse grupo, participe. Reúna os empresários. Faça movimentos em praça pública de grande escala. Divulgue o teu trabalho para a tua cidade, para o teu bairro. Imita que todos conheçam o seu produto. Você fazer uma demonstração na porta do seu estabelecimento. Uma degustação. Faça barulho. Mostra para a sua cidade, para o teu comércio, que você está vivo. Coloque fé naquilo que você exerce. Coloque fé na hora de produzir o teu produto. Coloque fé na hora que você sai da sua casa. Na hora que você for vender um produto. Tenha essa comunhão com a tua fé. Você pode ter certeza que muitos clientes vão perceber essa diferença que você possui dentro de você. E muitos negócios vão ser gerados. Boa noite a todos.